Item 9, processos 48.500, 237 de 2013 e 17 e 19.45 de 2013 e 67. Ajustes no calendário da sessão presencial da audiência pública número 89 de 2013, instaurada com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Light Serviços de Eletricidade S.A., bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DECFEC para o período de 2014 a 2018. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Esse aqui eu podia tomar uma decisão monocrática, mas como eu já tinha escrito na pauta e para dar uma maior divulgação, eu preferi continuar com o processo. Esse aqui é um simples ajuste de calendário para o caso da Light, porque nós estamos simplesmente alterando a sessão presencial, que seria dia 13 de nove, uma sexta-feira à tarde, para o dia 16 de nove, que é uma segunda-feira pela manhã. Além disso, estendemos o prazo de contribuição, que encerraria no próprio dia 13, para o dia 19 de nove. Então, a audiência pública da Light, a presencial, existirá, e vai ser no dia 16, que é uma segunda-feira, e estamos estendendo o prazo de contribuições para até o dia 19. Diante do exposto, que consta do processo, voto pela alteração da data da sessão presencial da audiência pública, 89, de 13 de nove de 2013, para 16 de nove de 2013, e pela postergação da data final de envio de contribuições documentais, para 19 de nove de 2013. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com relator. Também voto com relator. O programa, então, que a diretoria decidiu por alterar a sessão presencial da audiência pública da Light, de 13 para 16 de nove, e estender o período de contribuição para o dia 19 de nove de 2013. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.